1, 2, 1 e fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um Almoce com Luizão ou gente ou qualquer outra coisa enquanto a gente assiste um videozinho curto aqui, maneiro, hoje o almoço do Luizão é empadão ó, fazer a foto pra Thumb, deixa eu fazer a foto pra Thumb assim ó pronto foto pra Thumb foi foi mal o cheiro tá muito bom muito bom nossa vamos pro vídeo, vambora aconteceu um negócio muito inusitado nessa partida aqui profissional de lolzinho que aconteceu lá em Moscou, entre dois times russos um chamado de rocks e o outro feminino chamado de vivekts e nessa partida os dois times estavam disputando uma vaga na LCL pra te explicar né, LCL é o campeonato russo mas de fato, o que aconteceu de inusitado nessa partida, Seth? então, isso daqui primeiro a rocks baniu Nami, que é um suporte isso não é um ban comum tanto que uma jogadora já notou o que tava acontecendo logo em seguida a rocks chegou e baniu Jana, que é outro suporte depois eles baniram Lulu, que é outro suporte e aí meu amigo, elas perceberam por completo o que ia acontecer logo em seguida, eles baniram Trash eu somei Trash, eu ficaria bastante triste com esse ban afinal, somei em suporte e jungle e por fim, eles baniram Brown enquanto o time feminino tinha banido Silas, Alistar, Urgot, Zoe e Irelia a rocks por um completo baniu 5 suporte e meu amigo, isso daí deu uma treta enorme apesar do time feminino aparentemente ter parecido levar isso na esportiva a Riot Games deu duas punições para o time russo uma por conduta antidesportiva e outra por conduta discriminatória e ironicamente, anos depois, a Liga Russa foi cancelada mas só que tipo, literalmente cancelada mas aí tu me pergunta, Sete, o que aconteceu com a partida? quem ganhou? então, a Roxy ganhou a partida de 12x1 em cima do time feminino sem perder uma única torre cara, é até um pouco bad de falar isso mas a única pessoa que pegou uma eliminação foi a Morgana que era suporte aconteceu um negócio muito inusitado nessa partida aqui profissional de logo o final me pegou um pouco, mano da Morgana ter sido a única que pegou aqui, o véi foi sacanagem, mano simplesmente acabou bom, antes da gente continuar deixa eu só é o puro sabor do câncer que delícia hoje é anunciado um jogo que traz uma problemática tão grande mas não podemos negar que isso vai ser totalmente engraçado e que provavelmente vai te fazer esquecer o quão lascado você é amorosamente onde basicamente a menina recebe um presente com um óculos que ela começa a enxergar os móveis virando pessoas até aí tudo bem só que o problema é você nossa moça, por que você acha que eu estou tão estradinho? pode estar namorando os móveis e se você não achou isso problemático o problema é você onde uma prateleira vira uma pessoa calma, eu posso estar namorando os móveis e eu nem sei? como assim você pode estar namorando os móveis? uma pessoa um aspirador de pó nossa ele suca um piano uma linda de uma mulher mais prateleiras não sei o que que é isso uma geladeira e não contente com a possibilidade de te dar oportunidades de namorar móveis 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 o jeito que você transforma um móvel em pessoa é curioso simplesmente assim batendo um coraçãozinho a cada minuto de vídeo esse jogo fica cada vez melhor não sei não sei se fica não a roupa suja vira um cara que veio direto dos doramas até com significados e símbolos de não lavar ou lavar somente sei lá o que o cesto de roupa com vários e vários móveis para a gente estar descobrindo quem é quem e poder namorar todos eles vira um ursinho uma privada e é isso e é isso eu preciso jogar esse jogo bom então vai lá eu amo viajar eu acho marxista sabia obrigada obrigada de nada eu sou muito fofo como você faz isso parece de verdade você parece a Luna Azara que eu desenho muito bem Azara? Azara Azara você pinta também? que legal vocês gostam de desenhar? sim aí tem o outro lado outro lado querem ir lá ver? então vamos a Azara tem cara de rançuda né mano gostei da Azara você gostou da minha voz? qual é o seu nome? Azara obrigada gostou? a criança é sempre muito legal gostaram? sim qual é o favorito de vocês? esse ou o La? o Axalot o Axalot? os dois os dois os três eu mostrei um peixinho o Fred só que ele morreu e aí minha mãe comprou outro ai que bom que ele comprou outro e aí eu fiquei muito feliz o nome dele também é Fred 2? que legal o que é o seu nome? Joaquim o Fred velho como que é o meu nome? Luizy Emily Yuri André Ágata Daviinha Esmeralda pare tudo tchau 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 bom passeio obrigada obrigada pessoal como você faz isso? faz isso olimpia da salva ouro no judô feminino tiro com arco perdemos judô masculino o baby perdão na estreia basquete masculino ganhamos do Japão e pra classificar a gente precisava que a Grécia vencesse por no máximo seis pontos de diferença e foi exatamente isso que aconteceu agora a gente vai pegar o bicho papão dos Estados Unidos nas quartas de final natação não passamos para a final nos cem metros borboleta masculino oitocentos metros livre e feminino e nem no revezamento misto ginástica de trampolim a gente não passou para a final nem no masculino nem no feminino mas a gente conseguiu no masculino a melhor nota da história das olimpíadas brasileira vôlei masculino ganhamos e estamos nas quartas tênis de mesa eu ziquei o Hugo Caldeirano e ele perdeu pro sueco agora a gente vai disputar o bronze canoate masculino conseguimos a melhor nota no caiaque extremo no feminino ficamos em quinto boxo feminino cinquenta e sete quilos ganhamos e estamos nas quartas masculino e sete quilos perdemos vôlei de praia no feminino ganhamos e no masculino também vela eu não tenho ideia de como funciona esse esporte mas não parece que a gente está ganhando não esse foi o primeiro pontão de ouro da Olimpíada Salva ouro no judô feminino quer entender o que está acontecendo na Venezuela? vem que eu te explico para quem não me conhece oi, eu sou Martina Giovanetti estudante de relações internacionais e estou fazendo esse vídeo por pura e espontânea pressão porque vocês nunca me encheram tanta paciência para fazer um vídeo na vida então eu vou mexer nesse vespeiro eu vou falar eu não vou eu não vou momentos específicos legal, obrigado tocou a campainha ninguém mais pode entrar? obrigado ok e o título dessa cena é O Mundo Precisa de Mim legal sabe outro dia mesmo eu vi que a mamãe estava apanhando do papai de novo e aí eu fiquei assustado aí eu lembrei que papai tinha uma arma então eu falei tá na hora de defender a mamãe aí eu fui até lá vi matava sem bala aí pensei a bala é um projétil vou aproveitar que um dos dentes da mamãe caiu no chão aí enquanto o papai não estava vendo eu peguei o dente o bom é que era o canino era mais pontudinho aí eu voltei peguei abri o tambor da arma e botei o canino da mamãe enquanto eu botava um caiu outro dente pensei tenho duas chances aí eu voltei peguei outro dente e nisso o papai estava lá pá pá nela o papai bate na mamãe quando está um velho barreiro aí 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 espera aí eu botei os dois dentes falei virei o papai e falei assim papai larga a mamãe aí o papai falou moleque baixa essa arma aí eu falei só baixa se você parar de bater na mamãe aí ele falou não vou parar aí eu atirei papai caiu aí a mamãe que gostava de apanhar mas eu não sabia falou moleque seu imbecil você matou seu pai aí eu falei mãe cala a boca aí eu penso o mundo precisa de pessoas como eu o mundo precisa de mim perfeito 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 e outra crônica da Fernanda Gentil já vi primeiro meu Deus já estou no quarto isso já isso é genial mano eu falei eu falei eu falei eu falei eu falei Se inscreva. Cara, isso tá muito bom, né? Nossa, toma ela! Já com a mãozinha. O passinho dele ali no fundo, mano. Legal, legal. Gostei, velho, gostei. Achei, achei criativo. Estou com medo de ir no mercado porque tem uma galinha, um galo ali na rua. E eu tenho medo de gala. Gente, morar na roça é isso? Estou com medo de ir no mercado porque tem uma galinha, um galo ali na rua. E eu tenho medo de gala. Gente, morar na roça é isso? Estou com medo de ir no mercado porque tem uma galinha, um galo ali na rua. E eu tenho medo de gala. Gente, morar na roça é isso? Estou com medo de ir no mercado porque tem uma galinha, um galo ali na rua. E eu tenho medo de gala. É, né? Levou o Galo embora, né? Levou o Galo embora mesmo. Presepadas da Globo, parte 12. Há um tempo atrás eu falei da novela Pecado Capital. E se você quiser saber um pouco da história dessa novela, vai lá na playlist Curiosidades das Novelas. Está todos os vídeos do quadro lá, beleza? Mas vamos gerar tal assunto. Você sabia da existência desses remakes aqui? Nos anos 90, a Globo estava indo de vento em polpa, com o sucesso estrondoso que se tornou os remakes de Mulheres de Areia e de A Viagem, ambas obras da saudosa Ivani Ribeiro. Então, em 95, para comemorar os 30 anos da emissora, a Globo resolveu fazer um remake de Irmãos Coragem, uma das novelas mais marcantes de Jeanette Clare. Coube, então, ao autor Dias Gomes a fazer o remake do clássico de Sua Viúva, para o horário das 6. É, um clássico das 8 virou no remake para o horário das 6. Mas, ok, a novela pode fazer sucesso mesmo assim, né? Mas não foi o caso. O remake não repetiu nem de longe o sucesso da novela original de 1970. Mas eu não vou julgar tanto ela, porque eu não vi esse remake. Porém, anos depois, a Globo fez um outro remake de um outro clássico da Jeanette Clare. E esse sim, eu vi. Para isso, vamos para 1998, quando a Globo deu para a autora Glória Pérez a missão de fazer o remake de Pecado Capital. Isso gerou um certo hype na época, já que a Glória Pérez foi praticamente apadrinhada pela Jeanette Clare nos anos 80. E seria mais um remake de um sucesso das 8 para o horário das 6. Horário esse que, inclusive, precisava se reerguer na audiência na época. O Carlão, que na versão original ficou eternizado pelo Francisco Cuoco, no remake foi interpretado pelo Eduardo Moscovis. A Lucinha, que na versão original se tornou um dos trabalhos mais marcantes da Beth Faria, no remake foi interpretada pela Carolina Ferraz. Inclusive, o Francisco Cuoco retornou para essa novela, dessa vez para interpretar o antagonista da trama, o Salviano, que na versão original foi interpretado pelo Lima Duarte. Só que deu tudo errado desse remake. A história não agradou nem um pouco o público. E a audiência que estava ruim só piorou. E para colocar uma cereja no bolo de desgraça, a novela ficou mais marcada por uma treta nos bastidores, entre a Carolina Ferraz e o Francisco Cuoco, onde a atriz se recusava a beijá-lo na trama. Além de alguns outros ataques de estrelismo que ela deu no decorrer da novela. Isso fez com que a Glória Pérez cresça uma personagem que não existia na versão original, para que o Salviano tivesse um par romântico. E assim surgiu a Laura, personagem da Vera Fischer. O remake de Pecado Capital foi um fracasso e não é para menos, pois é um remake bem ruim, bem bagunçado. E só afundou o horário das 6 da Globo. A Glória Pérez depois disse que esse foi o seu pior trabalho de sua carreira. Para você ver o nível do quão ruim é esse remake. Pelo menos para a sorte da própria Glória Pérez, no mesmo ano de 98, ela lançou a minissérie Uda Furacão, que foi um fenômeno. E a Globo só voltaria a fazer um remake de uma novela da Janet Clare em 2010, com o remake de O Astro, que esse sim foi um remake muito bom. Mas os remakes de Irmãos Coragem, de Pecado Capital, são realmente trabalhos bem esquecíveis. É melhor você assistir as versões originais mesmo, que mesmo sendo... Eu nunca assisti nenhum! Desculpa. Foi um pouco grosso. Foi um pouco grosso, foi um pouco babaca. Fala, John! Rafael está com virose. E aí eu inventei a gente fazer o macanje. Eu sei fazer o macanje? Eu não sei, mas eu vou tentar. Eu já peguei tudo que precisa para fazer. Agora eu vou preparar. Na receita que eu vi, tinha que picar o frango em cubos. Gente, eu levei 3 horas só para picar os ingredientes e deixar tudo nos potinhos. Ô, por favor, fala que pelo menos eu arrasei nessa preparação. Primeiro passo que a gente vai fazer é dourar o frango. Acho que tá bom, né? Depois que dourou o frango, você entra com a cenoura. A janela tava aberta, começou a ventar a planta, o negócio caiu no chão. Não dá, não dá! Depois a cenoura, a batata. Gente, eu acho que eu tenho algum problema para colocar os ingredientes dentro da panela. Depois o tomate, depois a cebola e o alho. Eu tava quase quecendo o sal. Nossa, é verdade, mano. Ele botou sem refogar, velho. Ele botou o alho e a cebola sem refogar, mano. Acabei de ver isso, velho. Eu vou colocar a pimenta do reino também. Depois que esfogou, eu coloco uma água até cobrir uns dois, três dedos a sua canja. Tem umas coisas boiando, tá certo? Agora eu vou tampar a panela de pressão. E assim que pegar a pressão, eu deixo por 15 minutos. Enquanto isso, eu vou limpar toda essa bagunça. Nossa, tá com uma cara boa. Agora eu vou jogar esse arroz ali dentro. Colocar tudo pra mexer. Gente, eu acho que tá bom, hein? Vou dar uma tampadinha aqui assim, ó, de leve, pra arroz cozinhar. Articularmente, eu acho que eu arrasei. Vou pôr no potinho e ver se a Rafa come. Ó, que bonitinha. Oi, oi, oi. Olha o que eu fiz pra você. Não tô com fome. Mas vai comer? Tenta comer pelo menos um pouquinho. E aí. Hum, que delícia. Você vai comer tudo? Tudo é muita coisa. Não, vai ter que comer tudo. Sério? Que causa. Rafael está com virose. E aí eu inventei de fazer uma canja. Eu sei fazer uma canja. Agora, se tivesse... Refogado o alho e a cebola antes, teria ficado melhor ainda. Largou, largou. Olha lá onde ele tá. Que estratégia é essa? Não. Tentou entender nada. Bora, Caio. A minha tia tá com a dor. Ai, ele fica pra mim. Olha lá ele lá. Fica aí, filho. Entre os cinco. Meu Deus do céu. É de onde ninguém espera do seu tia. Abençoa, Jesus. Ai, que nervoso. Vai ter ponte, gente. Olha lá, tá ignorado. Deus do céu. Haja coração. Meu Deus, que a gente fala do meu frente. Não. Não. Para de ser doida, Marcela. Que bonitinhos, mano. Foda. Muito zica, mano. Muito zica. E se a gente transformasse? Foi mais um nas suas mãos. Não sei se por causa... Peraí, clão. Hein? Pensa ou falta de opção. Só sei que eu senti... O que você quer, cara? O que você quer? O que você quer? Eu acho que é brincar, chat. Perí, clão e dente, meu Deus. Para o dente, a gente precisa de duas coisas. Uma guitarrinha clean, bem ambiente. Os característicos riffs dente, bem rítmicos, meio percussivos. Nesse som, como em vários baixos de dente, eu usei palheta, seguindo ali o padrão sincopado da guitarra. E no começo, eu fui um pouco mais calmo, seguindo a progressão de acordes da música. O clube de batera é colado na guitarra e algumas referências modernas que eu sempre uso. Salve, salve. Nessa versão, eu me mantive muito firme na melodia original de voz. Botei a minha interpretação, né? Vai perceber que tem voz sussurrada, tem voz com drive nas partes mais intensas, tem muita dobra de voz. Então, foi bem legal fazer. Espero que você curta. Escuta aí. E se você gosta desses vídeos, que tal apoiar a banda? Nos ajude no Apoia-se. Só você tem alguns benefícios, como um contato mais próximo com a banda e tal. O link tá na bio. Ajuda a banda. Tentei fazer valer a pena. Passei por cima dos problemas. Achei que eu era o bastante. Deixa a música tocar, Marcela. Por favor. Para, cara. Mas não fui pra você. Tentei ser um cara perfeito. Eu fiz as coisas do seu jeito. Queria ser mais importante. Mas não fui pra você. Até que durou. Diz o porquê. Cadê o tal do tempo aqui? Faça um favor. Melhor eu sumir. Fui mais um nas suas mãos. Não sei se pouca é isso ou falta de opção. Só sei que eu senti amor. Que pena só eu senti amor. O que faço com os planos dos próximos anos. Juro que não sei. Só sei que eu senti amor. Que pena só eu senti amor. Só eu senti amor. Caralho, a música da Fresno, mano. Foi mais um nas suas mãos. Mas é isso. Galera do YouTube. Obrigado por almoçar comigo. A gente... Se vê numa próxima. Beijo.